O Lucas tá tão preguiçoso que ele simplesmente, a gente voltou de viagem, antes dele vir pra cá, ele lavou todas as roupas dele lá na viagem, agora simplesmente ele não quer abrir as caixas, ele vai usar a mesma roupa. Mas eu lavo a minha casa daqui aqui, chadudo. Mas aí você vai usar? Ah, vou usar as mesmas, ninguém me viu, ninguém lembra que eu tava com esse chard aqui, ó. E a mesma sunga, eu tô vendo a sunga ali. Gente, a sunga de praia, cadê a sunga? Sério, sério, burro ou você quer um tapa? Porque ninguém me viu com a sunga ainda. Ninguém me viu. Lucas, todo dia que eu te filmei em praia, você tava com a mesma sunga. Lucas, o Instagram te viu com a... Gente, vocês ouviram o Lucas com a sunga? Não. Amiga, eu usei dois dias. Gente, eu vou fazer enquete. Eu vou fazer enquete. Não, não. Eu vou abrindo aqui, uma por uma, que eu vou puxar. Quando você ficar em casa vagabundando, que além de me divertir, eu vou trabalhar. Você passa o direct nas minhas caixas de novo, com o valor. O que mais você quer, amor? Você não quer que eu limpe o teu cu cheio de... Roupas e conteúdo gavetas. Esqueci de querer ser sistemática? Você não quer ajuda pra guardar? Não. Nas caixas? Não, tô passando uma... Outro recado que eu vou dar, eu quero chegar e minha roupa... Tá toda norma, olha. Eu não posso guardar tuas roupas? Não, faça isso. Olha, meu coração, você parou o real? Não, tira minha roupa da caixa. Ai, gente. Não, rapaz. Tá bom, não vou tirar. Você acha que eu ia tirar também, de graça? Não, não é de graça não. Ó, tô indo tomar banho. Bolão. Quem acha que o Lucas não vai tomar banho pra dormir? Ele não vai. Mas eu gravo pra vocês. Banho tomado. Dá pra ver pela minha cara que eu tomei banho, porque eu não tenho nenhuma gota de óleo. Hora de passar o perfuminho. Eu passo o perfuminho pra dormir, porque eu sei que quando os anjos vim visitar, você tá charosinha. E eu uso sempre de alfazema, porque diz que alfazema afasta as coisas ruins. Ah, Rafa, funciona? Não sei, mas eu prefiro acreditar que sim, por isso que eu passo. Eu vou começar a turzinha pelo meu banheiro, pra mostrar como que eu arrumei as coisas, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, pra começar. São três portinhas. Na primeira porta, tem o que aqui, ó? Creme de corpo e esfoliante. Iluminador corporal, porque eu não consigo me montar se eu não tiver iluminada parecendo um frango assado de padaria. Esse aqui vocês podem ver que é o meu favorito, né? Que é o que eu tenho em estoque. Uso também esse olhinho que eu amo. Aí tem umas coisinhas aleatórias, que é perfume de pepeca. Aí tem bepantol, vik, negócio de unha. Umas maquiagens aqui meio jogadas, porque eu não tinha onde colocar, porque eu não uso com muita frequência. Tem aquele perfume de pepeca que eu paguei um dólar. Mais iluminador corporal, eu ligo o estoco. Esse negocinho de bunda, que é um esfoliante, que eu amo, que você deixa 15 minutos e depois tira. Enfim, essa é a primeira porta. Na segunda portinha, tem... Eu separei aqui coisas de cabelo. Lembrando que tem o meu cabelo e tem as perucas. Eu lavo as perucas tudo com coisa boa. Então quando eu quero reconstruir, eu venho com o LaPlex. Eu tenho o olhinho da Kerastase. Eu tenho essa marca aqui, que é a Authentic Beauty Concept. Tem Kerastase. Aí eu separo isso aqui pra fazer tipo um cronograma das perucas. Aí tem esse que é anti-resíduo, quando a peruca tá muito pesada. Aqui, produtinhos de skincare meio que jogadinho. E aqui é os que eu uso mais. É, que eu tô sempre usando. Então esses aqui, agora tá fazendo parte da minha rotina. Que eu fico sempre testando. Tenho vários. Que aí eu vou alternando. Aí tem dia que eu uso um, tem dia que eu uso outro. Aí tem os meus peelings. Essa máscara de argila, que é a coisa mais perfeita que eu já usei na minha vida. É... Que mais? Protetor solar. Gente, isso aqui... Eu queria que eles me mandassem, assim... Eu comprei. Mas isso aqui, gente, é muito sequinho. É o único protetor solar. Eu tenho agonia de protetor solar melendo. Esse é o único que deixa seco. Esse aqui é um coreano, que eu amo. Que é um double wash. É double wash que fala? Aí que é duas lavagens. Você passa isso aqui, com a cara seca. Ele remove a maquiagem. Aí depois você joga água e vira uma espuma. Pra vocês entenderem. Eu amo. Aqui na outra porta, tem... É, minha necessairezinha de remédio. Eu amo necessaire pequenininha. Assim, ó. Que eu coloco tudo dentro. Ela cabe em qualquer lugar. Copinho. Isso aqui eu tenho desde a de Pandora, da Luísa. Que eu coloco pra organizar as coisas. Tem até um copinho aqui com chuchinha. Que eu não guardo as coisas jogadas. Aí tem presilha. Eu não sei porque eu comprei desse tamanho. Porque eu não tenho esse cabelo. Mas as perucas prendem. Tem caixinha de lente que eu comprei. Balança de coisa de mala. Negócio de dor. Mais máscara de cabelo. Aí aqui é mais de boinha. Aí aqui embaixo da pia tem mais coisa. Então isso aqui, geralmente... Ou é refio. Ou é coisas que eu não uso com muita frequência. Porque é cola de leis. Aí tem uns remediozinhos. Tem esse ácido glicólico. Coisa de cabelo. Chapinha. Necessidade de maquiagem. Enfim. Aqui são as coisas que eu não uso com tanta frequência. Então pode ficar guardado aqui embaixo. O que tem aqui no box? Vamos lá. É shampoo, sabonete. Eu amo uma bucha vegetal pra lavar a sola do pé. Aí eu uso... Primeiro eu começo com o sabonete em barra. Aí depois na hora que eu vou sair do banho. Eu passo uma camadona de sabonete. Líquido. Um mais cheirosinho. Só pra deixar esse cheiro como principal. Embora aquele ali arranca o grosso. Aí tem muito óleo. Eu amo óleo, ó. Pode ver que tem vários. Eu deixo também uns três sabonetes de rosto, assim. Pra ir alternando. Então tem vez que minha pele tá mais sensível. Tem vez que minha pele tá mais oleosa. Enfim, eu deixo aqui. Aí tem coisinha de cabelo. Mas geralmente eu pego ali no armário. É isso. Tem sabonete de corpo. Eu amo isso aqui. Óleo de corpo pra mim é... Não sei nem explicar o quanto eu amo. Inclusive acabou. Não sei nem o que que tá fazendo aqui. Por que que eu deixo óleo de corpo dentro do box? Porque eu gosto de passar óleo na hora que eu tô molhado dentro do box. Porque aí eu vou, passo no corpo. Meio que a água fica embaixo do óleo. Porque eu não tenho muita aquela paciência de vir passar creme. Aí o creme não escorrega. Aí você esquece. Enfim. Então o melhor jeito pra eu poder lembrar de hidratar minha pele. É deixando óleo dentro do box. E óleo é a minha coisa preferida. A pele fica mais nutrida. Enfim, óleo... Eu me encontrei com óleo. E outra coisa. Eu não consigo sair do banho e me secar e passar o óleo. Eu preciso passar o óleo com a pele molhada. Porque na hora que eu enxugar, meio que já saiu aquela textura de preguenta. Que eu dei coisa de preguenta antes de dormir. Mas eu sou cadelinha de óleo. Eu vou testando várias até encontrar o meu favorito. Mas esses três ali tá no meu ranking. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Esse aqui é o banheiro do Lucas, ó. Aqui ele coloca o desodorante dele. Ele adora dessa marca Glade. É... Tem esse creme que ele catomeu também. Tem muita coisa que ele catominha. É esse aqui, o banheirinho do Lucas. É do meu banheiro! Uma coisa, gente. Nunca vai poder falar do Lucas que ele tem bapho. Porque ele cuida muito da higiene bucal dele. Olha o tamanho da escova de dente que ele usa. Amigo! Que delícia! Você cuida muito da sua higiene bucal, né, amor? Não é idiota! Isso aí é pra... Você sabe que isso aí é pra limpar minhas costas, né? Eu acho que você escovava o dente com isso aqui. Falando sério? Não, né? Idiota! E olha quem tá aqui. A mais temida de... Eu não vou nem relar, né? O quê? Lucas! Ai, eu achei! Tá limpinho, ó. Amigo! Ai, esqueci de mostrar. Eu tô usando esse aqui, ó. Chama herbíssimo. Se eu falar pra vocês que custa, tipo, três reais, não é meme. E eu tô amando. Eu tinha visto alguém falar dele e eu falei, ah, vou testar. Ai, eu acabei usando, eu tô gostando. Tá segurando, não tô com subaqueira. Ai, pode ver, eu nem tenho mais nem essa desodorante. Tenho só esses aqui mesmo. Ai, aqui tá a escova de dente. Cadê o Lucas pra me tombar hoje? Fala que o cabelo da boneca não tem movimento? Fala, Lucas. Lavei e sequei. Tudo bem que tá tendo um vendaval lá fora. Cara, mas tá voando meu cabelo aqui dentro. Eu tenho certeza que Deus me fez calva. Porque, amor, se eu tivesse cabelo, eu ia ser insuportável. Olha esse cabelo. Olha esse movimento. Olha como balança. Gente, tem uma pessoa aqui na internet que eu acho que parece muito comigo. E eu tenho certeza que vocês vão concordar. Eu vou colocar uma foto dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo, consigo ajeitar esse cabelo, porque não é mega, né? É o meu verdadeiro. O meu cabelo verdadeiro. É isso, meu Deus. Tá longe de chegar na cintura, viu? Ai, cabelo, por favor. Ontem, deixa eu fazer um desabafo pra vocês. Ontem, eu fui naquela academia que você deixa aqueles macacão, não tem peso. E eles ficam dando choque, né? Tipo assim, é um macacão que fica dando choque. E eu falei, ai, gente, não vou fazer. Mas assim, não acredito muito, não. Se eu falar pra vocês que eu acordei dolorida, parece que eu rodei três pneus de crossfit, vocês acreditam? Eu fiquei chocada, porque a galera falava, ai, não funciona. Funcionou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí